E como vocês puderam ver pelo título do vídeo, veremos 8 batalhas que pouquíssimas pessoas assistiram, tem pouquíssimas views, quase ninguém assistiu e mesmo assim são batalhas muito boas e também tem algumas que são de MCs bastante conhecidos até, MCs que por acaso já foram pro nacional, MCs muito bons mesmo, que pouquíssimas pessoas assistiram, que alguns infelizmente pararam de batalhar e também faz um pouco de tempo que aconteceram essas batalhas e na época não tinha tanta gente que acompanhava as batalhas, porque hoje em dia é muita gente que acompanha o cenário de batalhas, é muita a gente mesmo, espero que vocês curtem bastante esse vídeo e... Olha só o contraste Caralho, que sacanagem Mas o bagulho é louco, eu mando aqui com a lealdade Na moral, tá abrindo a boca Não entendi porque que você mandou a sua ideia louca Caralho, eu tô ficando olhando pra tua cara Pra poder você ver como tua doença é muito rara É feio pra caralho, meu amor Vai pra roça, porra, seu espantalho Puta que pariu O que tu tá falando, mas o bagulho é sério É só chegar improvisando Moleque, eu mando aqui no Procd Como é que tu se sente com o moleque de 150kg rimando mais do que você? Tranquilo É isso aí, eu vou falar pra tu do noite Tchucão porque a mina não achou o teu peru É isso aí, só na rima Ela não acha com um monte de banhar em cima É isso aí parceiro, sem estresse Tu subiu na balança, apareceu o número do CPF Aí, é um papo reto Enquanto eu vou fazendo o nome Somente o dia é reto Carriva é Ling Ling, tem bala de Pog King Você pegou o cartão e estourou no Burger King Aí, você liga só no papo Enquanto eu vou mandando Somente o improvisado, comi mais beira do que eu É um papo reto E parece o Ronaldo e só comi trafié Seu conteúdo é espiadinha sem graça Seu falou merda, acho que na água tinha cachaça Seu circuito, porque sai da sua boca Meu mano não aguenta Então na batalha cê contra a outra Já era, falou que você manda poesia Mas a platéia viu que da boca é porcaria Cê é rapaz, imagina Faz o que cê não faz Cê pode só sabendo que não é capaz Moleque capaz, cê sai sozinho Cê bebeu cachaça, fica inspirado igual o Zeca Pagodinho Fica fama Tica no reggae, no hip hop e até no samba Suave, estilo você até teve Mas muito talento, João, você não se compara a ele O Zeca Pagodinho é mais que uma referência Não ganha na ginga, no samba e nem na inteligência Só porque cê tem esse bigode Cê acha o bezerra da Silva Então vai não ter minha referência no rap No bubep cê não passa de um moleque Tranquilão, cê vai ficar na agonia Fala do meu bigode O otário vai lá e copia É Ticano Pra fazer os versos verdadeiro O beat é Ticano E hoje é você que fica no sombreiro Olha só parceiro, cê não se habilita D.H. viaja para BH e conquista a lastica Fica embaçado mano, mas não é bem assim no Vou mandando aqui parceiro sem falar palavro Cê entende? Moleque que aqui eu não me engano Que eu vou ganhando de você até falando em mexicano É outra cultura, outra pegada Moleque cê tá ligando que as suas rimas aqui já tá manjada Sabe por que? É só descarrilho Eu faço conteúdo em flow e você só é rei do trocadilho Fica embaçado mano, e aí cê pode pá Não pensa que seu trocadilho é forte em BH Não é bem assim não, bagulho é jurar ideia Irmão inquilinente, cê não representa as odisseia Porque quem é você na moral? Rei do trocadilho, nunca tive no circuito racional Fica embaçado mano, conhecimento cê não manda Moleque aqui você, talento não esbanja Cê sabe mano, por que esse é o legado Cuidado cê é bom, mas você tá muito acomodado Eu não sou veloz, mas meu verso é raro E você que é mais lento do que a internet dá claro Cê vai perder é claro, por que eu tô seguro Cê vai perder é claro, e vai perder pro escuro Ae, é rima aqui na sua mente Cê sabe que esse bagulho aqui você sente Ae, cê não consegue desenvolver E a rima que eu mando é que você não vai desenvolver Falou de barril, sua rima é falsa Cê não é o Chaves, mas fez pipi na calça Ae, já era truta Vou na tranquilidade aqui pra ganhar essa disputa Cê não ganha aqui na batida Falou da anaconda, cê é igual um menino Mordeu ela na mordida Ae, assim que cê matou Cê tá ligado que no freestyle é que você não se destacou Cê não manja do improvisado Pode crer que o freestyle aqui é bem elaborado Mano, cê não representa na esquina Não me viu no circuito porque é um dois Nem me viu, já sumi na neblina Cê tá ligado que o drag chega só te espantando Você fala que tá batendo na batalha Pelo que eu tô vendo eu tô me esquivando E tô batendo aqui nessa pari E tu aqui é freestyle E tu não entende, meu mano, no todo eu sou só o detalhe Tá esquivando, é sim, eu Que a ideia é uma só Você tá esquivando Só que nessa porra, mano, você só popó Mas pega lá no meu mano E eu vou chegando que eu sou escuro É popó Só que no trap, mano, cê é todo duro Mata ele Mata ele Mata ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele E aí, ei, e aí quero ver matar eles, ei ei E três eles. Falou que o treco é propó, mas só que eu explico pra tu Aqui não é nem popó, aqui é trepa e filho é prrrrrrr. E aí o pé! É um só caminho, cê come tapiacas É um caminho pra sua casa e o outro pra sua derrota Entendem mano? Olha só, se liga camarada que o bagulho que eu vou fazer vai tá pior Falou de universo, mano, aqui não tá tendo, cê falou de universo, só que aqui você não tá desenvolvendo Universo é o quê? Eu tô pronto pra guerra, mano, eu vou chegando aqui somente só improvisando Aí vou te falando, parceiro, pronto pra guerra, cê falou de universo e vou ser um perdido na terra Eu sou, um perdido na terra, soltário, mas eu sou na terra porque meu rap é interplanetário Tá ligado, você é tão ruim, tá ligado, você é esqueleto, você é tão ruim que cê tem que ir pra outro planeta Só pra evoluir, vou chegar na sagacidade, tu não evolui aqui, tu não irá da humanidade Acusem minha cópia pra rimar, mas deu que eu peguei o planeta da rima, eu fui lá e cê não tava lá Entendem mano, parceiro tá fudido, lá no planeta da rima você era foragida Na planeta da rima, não, 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 tô na sepultura, você é na planeta da rima, você é planeta da loucura Loucura, tá ligado, eu vou chegando tranquilão, aqui eu tô assistindo sua visita em ação Aí menino, olha, só pede pro Garcia, planeta da loucura, onde sua família vive lá na hierarquia Entendem mano, assim que eu faço, eu continuo aqui, sempre no meu espaço Tá ligado, falando da família dos outros, se nega, melhor ficar na tua Você só fala da minha família, porque tu não ouve a tua Você é fraco e não consegue atacar, por isso que no banco não vai se destacar Essa banca passa veneno, cês quer tanto ser os gringos, eu só quero ser o memo Só tá ligado essa fita, coisa que aqui ninguém desacredita Vou seguindo no freestyling, não é só em braza baile Porque eu faço freestyle até em braile, eu sou igual o Usain, mas você não faz uma rima boa Então não usa elas em mim Que bosta foi essa? Calma, cê tá indo muito na pressa Aê, chegada de cê falou eu quero ser o memo, tá mais perdido do que o memo Tudo bem, eu sigo todo o memo, e navegando em mares fundos Pode puxar a corrente oceânica, que vem fugir e eu me encontro profundo Não é o memo, eu esqueci sem xilique, olha o tamanho, não é o memo, é o Moby Dick Se é uma profissão, a Moby Dick vai ser acertado pelo arpão Tudo bem, a Moby Dick que faz rima, só que hoje a Moby Dick vira baleia assassina A moça afastada, fiz galinha aqui que eu trouxe pra te espancar É a baleia assassina, esse é um sinal, só que eu sou caçador e você morre no final Eu não tô te zoando porque você é bebum Eu não tenho culpa que as suas letras se escreve no rótulo da 51 E aí cê tá ligado né moleque, é disciplina Se você não fizesse música com cachaça, eu reconheceria você pela sua rima Aí fica da hora, você mesmo perde o seu caminho Cê sabe mano, nessa fita cê fica sozinho Aí a moleque, essa que é a parada Cauã bebe, dá PT e tá sozinho na calçada Mano, esse maluco é o ilegal, o famoso que dorme e acorda lá no terminal Eu vivo bêbado e acordo no ponto do terminal Pelo menos eu cuido da minha vida e sou um cara mais legal Cê tá ligado, olha só tiozão Nós é rua, não fala mal da minha pinga se eu não beber da sua Cê tá ligado tio, agora eu te digo Bagulho é muito louco e é papo de bandido Faça Slack Nine, nossa que meliante Fica lá na corda parecendo uma borboleta saltitante Tô sempre hoje que tem que ir embora Tem que ir embora, mas a rima você nega Eu não sou teu amigo, eu te chamo só de colega Tu não vem querer falar coisa que não é Mané, pois é, qual é, qual é Meu talento tá desaparecido, eu nem te chamo Diz o mano, tá só conhecido Escuta só, que tu não é meu amigo Tu é cuzão, o ataro, seu viado é meu inimigo É teu inimigo Mas ainda agorinha tu veio, babá não ouve Me chamou de amigo Por isso que a sua ideia tá uma bosta Aí irmão, isso é verdade Só que eu falo na tua cara, isso é sinceridade Entende irmão, que cê é morto no cuzão E cê nunca soube mandar improvisação Tá ligado, eu tô no mata ou morre Eu vou te perguntar, mano, cê fica ou corre Tá ligado, mano aqui eu digo para E o final do vídeo foi esse família Chegamos infelizmente ao final de mais um vídeo E com certeza esse ficou muito bom Como todos os vídeos aqui nesse canal Todos os vídeos são muito épicos Então se você terminou de assistir esse vídeo Já clica em outro vídeo aqui no card Também não perca tempo Que tem muita batalha boa para você assistir E com certeza você nunca deve ter assistido todas as batalhas Um exemplo disso é esse vídeo Que com certeza você nunca deve ter assistido nenhuma dessas batalhas Pelo menos uma você não deve ter assistido E entre essas batalhas tem várias outras Que quase ninguém assistiu Que tem pouquíssimas views E que valem a pena serem assistidas E até de MCs que tem um grande talento Na época que eles começaram Quase ninguém assistia as batalhas Como por exemplo Salvador e Cunt No começo deles quase ninguém assistia as batalhas Poucas pessoas curtiam eles Mas depois que viram que eles são MCs muito bons Geral começou a acompanhar e virou bastante fã deles E assim